Música 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 Chukie mkichukia, hamtushu orishi Sisi la matufuia, halitakati kwa jiki Eme tupu, eme tupu, hacha za kukene Ure wajika usha sauti, hacha za kukene Tandika mkeka utaye hukuli, hacha za kukene Sisi pato, pato, hacha za kukene Uyo hapa uyo, na mpenda Uyo hapa uyo, na nipenda Música Sapende di, tiriti di, wanyeshe di, hobiti di Si se mina, eh, 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 eh O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?